Olá galerinha! Oi, só aqui com a minha mãe. Oi galerinha. E com as coquinhas. Com coca-cola. O que você vai aprontar com essas cocas, Eduarda? Se eu fosse uma mágica, eu queria transformar as coca-colas em rosa, azul, verde e amarelo. Eduarda, olha ficou Brasil. Você quer transformar as coca-colas em coca-colas coloridas, Eduarda? Coca-cola é uma coisa tão gostosa, barronzinha, deliciosa. Mais azul, verde, amarelo, cor de rosa, mais um monte de cor e ia ficar muito legal. É, pensando bem ia ficar mais legal, né? Se você gosta desse tipo de vídeo de mágicas... Já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, caso você não seja inscrito. E também não se esqueça de ativar a minha notificação pra não perder nenhuma novela, acho que tá super legal. Então bora lá! Então, Eduarda, vamos lá. Você me falou que queria que as coca-colas fossem coloridas. Sim. Coca-cola colorida? Hum, nunca vi. Mas ia ser legal, né? Aham. Mas a gente não é mágica, a gente não consegue fazer a coca-cola ficar colorida, né? Infelizmente, que ia ficar muito bonitinho mesmo. Eu ia querer tomar uma coca-cola rosa. Eu, azul. Azul? Mas aí a gente não consegue fazer isso, né? Tem como tomar a coca-cola só marronzinha mesmo. Mas... O quê? Olha o que eu tenho! Uma varinha mágica? A minha varinha. Ah, Eduarda, mais uma varinha mágica? É a minha varinhazinha. Hum... Varinha do Dudica. E o que você vai fazer com essa varinha mágica? Nós temos quatro coca-colas. O que eu falei no início do vídeo? Que eu ia transformar as coca-colas em cores. Coca-colas coloridas. Sim. Será? A menina princesa Dudinha nunca falha. Será que a Duda consegue fazer isso, galerinha? Sim, salabim. Então, vamos lá. Qual você escolhe para eu começar? Qual cor você quer que eu bote? Essa. Essa? Qual cor? Azul. Um, dois, três e... Ah! Eu falei que a minha varinha nunca falha. Gente! Azul. Olha só, galerinha. Fiquei de boca aberta agora. Não acredito. A minha varinha não tem azul. Transformou de... Ai, Duda, põe essa aqui em amarelo. Amarelo? Isso. Já comi. Um, dois, três e... Mãe! Amarelo! Ai, não tô acreditando que você tá fazendo isso, Duda. Como você tá conseguindo fazer isso? Eu falei, a minha varinha nunca falha. Ai, eu também quero tentar. Me dá? Vai. Um, dois, três e... Eu acho que você não sabe. Eu vou. Um, dois, três e... O que que você fala? Ó, presta atenção. Um, dois, três, quatro e... Cinco! Ah, Duda, não tô acreditando. Rosa! Galerinha, olha, rosa! Ai, não tô acreditando. É brincadeira. Pera aí. Um, dois, três, quatro e... Tá marrom. Gente, olha, essa mudou pra preto. Um, dois, três, quatro e... Cinco! Não, pera aí. Tenta de novo. Tenta que eu vou fazer um negócio. Um, dois, três, quatro e... Cinco! Consegui! Tá bom, Duda. Vai você. Vai a última coca que eu quero ver. Você quer ver? Quero. Tá duvidando de mim? Estou. Um, dois, três, quatro e... Cinco! Eu falei. Nunca duvide da Duda. Mãe, você viu? Eu fiz uma coca azul, que a cor do Tico gosta, amarelo, rosa e verde. E você não conseguiu nenhuma. Estou de boca aberta. E você sabe como é azul em inglês? Blue. Yellow. Pink. Green. Uhul! Azul, amarelo, rosa e verde. Galerinha, e não é que a Duda conseguiu mudar a cor da Coca-Cola? Mãe, será que a gente pode beber? Vamos, você vai provar qual? A rosa. A rosa. A rosa. Tava bom. Tem mesmo um gostinho. Pode fazer em casa. Oi. A sua boca ficou rosa. Da cor. Olha. Da cor. Eita! Duda! Bebe a amarela, mãe. Bebe! Eu vou beber a verde. Vou beber a verde. Quer ficar com a boca verde? Ai, geral, galerinha. Não sai. Ai, que nervosa. Eu não consegui fazer a mágica. E você fica com a azul. Hum, bom. Ficou muito gostoso. Mãe. O quê? A sua boca tá verde. Olha lá. Verde? Eu bebi verde e ficou verde. Eu bebi rosa e ficou rosa. Quase a boca. Duda, você é mágica mesmo. Falei pra me botar no cursinho de mágica? Deixa eu beber azul. Bebe. Depois eu amarela. Então pega a sua amarela. Eu vou virar um minion quando eu beber a amarela, né, mãe? Pode beber a sua amarela primeiro. Tava boa. Eu tenho mais um gostinho da coca mesmo, só que amarela. Já pode beber a sua azul, mãe. A sua boca tá amarela. Sério? Eu virei um minion. Bota foto de um minion aqui do meu lado. Olha ali. Olha como sua boca tá amarela. Eu virei um minion. Eu quero azul. Então pega azul, mãe. Nossa, eu tô achando isso muito legal, galerinha. Eu vou guardar essa coca pra beber sempre. Mãe! A sua boca tá azul. Azul? É, olha lá na câmera. Essas cocas que eu fiz são mágicas. A Duda fez cocas mágicas, galerinha. Eu te falei pra você me botar no cursinho de mágica, que eu era boa. Não falei? Você é boa mesmo. Ela não me botou. Galerinha, esse vídeo a gente viu no canal lá dos gringos, né, mãe? E achamos muito legal. E resolvemos fazer também cores com coca-cola. Amarelo, azul, rosa e verde. Mas pera, antes de terminar o vídeo eu tenho que fazer minha magiquinha. Isso você não viu no canal dos gringos, Duda. Então vamos botar a coca-cola de lado, porque a Duda quer fazer uma mágica. Vou precisar de uma coca. Vai precisar de uma coca? Você vai precisar de uma moeda e um paninho. Você vai pôr a moeda aqui embaixo e uma coca em cima. Vamos lá, vamos ver se a Duda é mágica mesmo, galerinha. Olha, você viu? Fui eu que fiz aquilo cair. É, vai lá. Olha, tem que abrir a coca. Tá. Olha, alakazum, zum, zum, zum. Olha aqui, olha aqui, vê se a moeda tá aqui dentro. Cadê, Duda? Olha, pertinho, pertinho. Perto? Eu não achei graça nenhuma. Eu acho que não deu pra ver, porque eu dei um pulo. Mas eu não achei graça nenhuma nessa mágica. Ai, Eduardo, eu te mato. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Depois eu só lambanço aqui o vídeo com a mamãe. Eu vou matar a Eduarda. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal da Duda e... Tchau, tchau. Ah, também não se esqueça de me seguir nas redes sociais que ficam nos lindos do vídeo na caixa e na descrição do vídeo. Um super beijo para todos vocês que assistem a Duda e tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Se você não é inscrito no canal, clique na foto para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique na miniatura.